Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, The Best Professor. Nesse mês de setembro de 2021, completa-se 34 anos do acidente radioativo causado pelo Césio 137 em Goiânia. Eu particularmente considero esse tema extremamente importante, um assunto extremamente relevante para que a gente possa trabalhar nas nossas aulas, seja aulas de química, de física, até mesmo de biologia. Porque o contato excessivo com essa radiação pode levar à morte. Para a gente entender um pouquinho sobre a nossa temática de hoje, eu quero falar um pouquinho o que é radioatividade, muito brevemente. Alguns elementos químicos que apresentam uma elevada massa atômica podem apresentar núcleos instáveis. O que é essa massa atômica? É a soma das partículas que compõem o núcleo do átomo, ou seja, a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Como os prótons são partículas positivas, se eu tiver um átomo com uma grande quantidade de prótons, pode existir uma força de repulsão dentro desse núcleo, e isso vai fazer com que esse núcleo se desintegre, emitindo partículas, radiação, se desintegrando, formando outros elementos com núcleos mais estáveis. Então, a radioatividade é um processo natural. E durante esse processo podem ser emitidos partículas, como partícula alfa, beta e gama. As partículas alfas são partículas carregadas positivamente, são altamente energéticas, mas apresentam um baixo poder de penetração. Geralmente são barradas por roupas, papel, e até mesmo pela nossa própria pele. Já as partículas betas, que têm um caráter mais negativo, apresentam um poder de penetração maior, podendo, sim, penetrar na nossa pele, causando lesões, queimaduras. Mas essas partículas são barradas por chapas de chumbo, por exemplo. Já a radiação gama é mais perigosa, pois tem um poder de penetração bem maior, pode causar, inclusive, danos na molécula de DNA. No caso do Césio-137, ele sofre um decaimento, liberando partículas beta, que leva à formação de núcleos de bario-137, que também é radioativo e até mais nocivo que o Césio. Mas para que a gente possa entender melhor esse acidente do Césio-137 em Goiânia, eu quero convidar duas pessoas para conversar um pouquinho conosco hoje. O primeiro é o senhor Luiz Carlos dos Santos, que ele é licenciado em Química e especialista em Ensino de Ciências. E eu vou chamá-lo aqui para ingressar com a gente. Oi, Luiz Carlos, tudo bem? Obrigada por ter aceitado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professora. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, falando sobre esse assunto tão importante, e agradecer a você por ter seguido esse espaço no seu canal. A gente está esclarecendo a população acerca do que foi o acidente com o Césio-137, e tentar trazer esse fato novamente para que ele não caia no esquecimento e que possamos evitar que tragédias como essa voltem a acontecer no futuro. Perfeito. Eu que agradeço toda a contribuição, e também Luiz Carlos foi quem realmente fez essa ponte de nos conectar aqui, que trouxe a ideia de trabalhar esse tema no canal também. Muito obrigada por isso. Eu vou chamar agora também o senhor Odesson Ferreira, que ele é uma das vítimas do acidente do Césio-137, e dentro da sua história também tem muito a colaborar aqui conosco. Então, seja bem-vindo, senhor Odesson. Muito obrigada por ter aceitado aqui falar conosco. É um prazer muito grande poder receber o senhor aqui. Boa noite, professora. Boa noite, Luiz Carlos. É um prazer estar falando com você. Infelizmente, gostaria de estar falando de outras coisas, falando de culinária, falando de água e aquária, mas infelizmente aconteceu o acidente do Césio, e a gente foi vindo direto daquela tragédia. Estamos aqui para esclarecer, para tentar evitar outros acidentes que devem acontecer. Infelizmente, a memória do brasileiro é curta, e o acidente não se ajudaria. É, senhor Odesson, como o senhor falou, infelizmente a gente está tratando de um assunto que nós não gostaríamos de estar aqui falando hoje, né? Mas, infelizmente, acho que a gente pode considerar um aprendizado, né? Que a gente possa aprender com os erros. Eu acho que esse é o grande benefício de nós estarmos aqui conversando sobre algo que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas que isso sirva de aprendizado falando, né? Em relação ao nosso país, que isso possa contribuir, de certa forma, para não ocorrer novamente. Nós sabemos que esse acidente ocorreu em setembro, né? De 1987, em Goiânia. Mas como que realmente aconteceu esse acidente? Como que tudo iniciou? O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? No dia 13 de setembro de 1987, dois rapazes que estavam catadores de material reciclável encontraram esse ponto de Goiânia de Radiologia com o aparelho. Ele estava praticamente no lado. Eles retiraram dali um cilindro. Esse cilindro pesou sempre vendido. Ele foi vendido para o ferro velho de Elvair Alves. Ele comprava e vendia material e materiais recicláveis. Naquele dia 18, ele comprou o material de dois rapazes. Ele estava vendo para ele que no domingo anterior, seria no dia 13 de setembro, eles encontraram aquele objeto contra os cilindros de radiologia. Esse prédio havia sido demolido, porém ficou uma sala, sem portas, sem janelas, e lá dentro de um aparelho de radiologia. que era usado na terapia do Instituto. E ficou abandonado. O meu irmão comprou aquele material e pesou 120 quilos. Eram materiais de fundo e metal, materiais valiosíssimos para a reciclagem. Dentro daquele aparelho, dentro daquele cilindro, tinha um orifício. Nesse orifício, 19 gramas, 17 e 137. Ninguém sabia, não tinha nada escrito no acidente de radiação, até porque, se tivesse alguma coisa nesse caso, era fácil de saber que era perigoso. Um ano antes, ou seja, em 86, havia acontecido o acidente da Tchernobyl. Então, as pessoas estavam com a radiação muito avivada na cabeça, estavam vivendo a situação. mas, infelizmente, como eu disse, o aparelho já estava há algum tempo deteriorado, assim, naqueles escombros, não tinha nada que pudesse identificá-lo. Assim, o meu irmão comprou e, como ele viu o material à noite, a cápsula, que serve propriamente, brilhava muito, brilho muito atraente, magnetizante. Ele se apaixonou por aquele brilho, levou aquele brilho para dentro de casa. No dia 22 de setembro, eu estava motorizando o ônibus, um ano, saí do serviço e fui fazer uma visita ao Devaer, já há alguns dias que eu não ia ver. Chegando na casa dele, ele já estava meio aduentado, com a pele bem escura e sentindo muitas dores, sentindo náuseas, muitos sintomas. A gente conversou um pouco e eu perguntei por que ele estava com a pele escurecida, já que não era um bronzeamento natural, normal. Ele falou, mano, desde que eu comprei essa peça, esse aparelho, eu estou assim, mas eu não sei se foi por ele, eu acho, que foi uma Coca-Cola que eu pedi. Ele me mostrou aquele objeto, disse que era muito bonito, com uma ferramenta, que eu ficava em venda, eu estive naquele orifício e tirei fragmentos do César, fragmentos daquela peça, daquela pedra. Coloquei um fragmento na palma da mão, mais ou menos, tamanho de um grão de arroz, fiz esse movimento. Aqui ele esparinhou, virou pó. Eu disse, não, mano, isso não parece para nada, não, eu jogo fora, não vale. Não tinha cheiro, não tinha cor, durante o dia, era superdeado, parecido, não tinha nada que chamasse a atenção. Mas, segundo ele e a esposa, Maria Vigela, à noite, aqui, eu queria ter me muito bonita e atraente. Esse foi o acontecido. E, quando o senhor teve contato com a mão, automaticamente, o senhor já teve sintomas? Quanto tempo que o senhor demorou para ter sintomas no contato com a mão? Cada organismo reage de uma forma diferente. e eu não sentia absolutamente nada. Como eu disse antes, eu era motorista do ônibus, eu consegui trabalhar do dia 2 de setembro até o dia 30 sem sentir absolutamente nada. Eu não tinha dor de cabeça, mas no dia 30, eu já acordei por volta de 4 horas para ir para o trabalho, a palma da mão tinha uma bolha avermelhada e doía muito. O dorso da mão esquerda bastante inchado e forçava muito e doía também assim como os dedos. Dois dedos no direito também estavam muito inchados e vermelhos. Então, eu cheguei na empresa e pedi licença à diretoria para que eu não trabalhasse e fosse procurar um médico. Eu imaginava que estava com a ilusicação. por volta de meio-dia, um parente, marido da minha irmã, veio me buscar, veio atrás de mim e falou assim, Adelson, a minha família me chamava de Adelson, como eu disse, o mesmo, a minha família me chamava de Adelson. Aí, o Valde Vino falou, Adelson, todo mundo da sua família já está internado, eles já estão isolados por causa de uma pedra que está lá na casa do Zé Bahia. A Comissão Nacional de Energia Nuclear chegou ontem, que era de nove, e descobriu que era material radioativo. Então, todos estão isolados no hospital e no hospital e é para você procurar o pessoal da cidade. Está lá no Estádio Olímpico monitorando a população. Assim, eu já tinha mesmo licença da empresa, então, eu fui para o Estádio Olímpico, eu estava até com a roupa de forma de empresa. Fui lá para o Estádio Olímpico, onde as pessoas estavam em fila e em fila, sendo monitoradas as técnicas da Senem. Eu não sabia o que tinha acontecido, o que estava acontecendo aqui, porque, quando eu levantava o meu dedo, também dormia muito desde o nosso jornais. a minha esposa havia visto no Jornal Nacional notícias sobre o Ocidente e viu a minha família, meus irmãos, e todos me levados de ônibus para o hospital. Mas, como eu ia trabalhar, ela não quis me assustar. E, como aquele problema da mão, a gente não fazia nenhum tipo de informação, como eu disse, não tinha nada que identificasse que era rápido. Então, eu não liguei uma coisa a outra. Pois, eu não ia trabalhar. Mas, para responder mesmo a pergunta, eu não senti nada em oito meses. O organismo reage de uma forma. o meu, foi mais sentido. eu senti nessa história. Mas, quando vocês tiveram contato com a peça, você, seu irmão e toda a família, quando que vocês começaram a conectar que aquela peça, aquele material, poderia ser o causador de várias pessoas na família estarem passando mal? Olha, uma vizinha de Elvair, a Santana, ela começou a desconfiar, porque a Maria Gabriela começou a adoecer. Um pássaro preto, um pássaro, que tinha na gaiola, que ficava na sala onde aquele objeto estava, morreu. E a Santana conversou com a Maria, falou, Maria, será que não é esse negócio que está trazendo doença para vocês? Porque todos vocês já estão doentes. E também, a lei de minha sobrinha, no dia 24, o pai dela, levou fragmentos do César para casa e a menina brincou com aquilo debaixo da mesa. Escureceu, eles apagaram a luz e jogou ali à noite e quando aquilo brilhou, ela brincou com aquele objeto e ingeriu um ovo. A mãe dela tinha preparado o ovo para cantar, ela pegou um ovo com a mão e o ingeriu. Naquela noite, ela já passou mal, já foi levada para a farmácia, para a médica, Então, a Santana foi a primeira pessoa que imaginou que pudesse ser aquela peça que estava adoecendo as pessoas. O Devaí já veio ao hospital algumas vezes, a Maria Capiela, um funcionário dele também, já havia adoecido. Enfim, a primeira despeita foi através da Maria Capiela. E até então, quando vocês procuraram hospitais, serviços de saúde, o que orientaram vocês? A princípio, que não se tinha conhecimento da peça. Os médicos apenas falavam que era uma intoxicação alimentar, alguma coisa que a pessoa não imaginava que fosse aquele aparelho. O Devaí chegou a falar com um médico, olha, eu comprei um objeto desmeaçado que esse objeto chegou lá em casa, a gente começou a adoecer. Será que não é esse objeto? Aí o médico falou, não, nada a ver, em ferro, não tem nada a ver. Enfim, ninguém confiou disso. Tanto é que surgiu a despeita do próprio corpo do bombeiro que fosse vazamento de gases. Nada a ver uma coisa ou outra, né? Aqueles cintos não tinham gases, não tinham erâmica, que era aquela pedrinha. Depois, a Senhora falou que pesava 19 graus. mas as peitas não recaíram sobre aquele aparelho. Só depois que um jornalista, Weber, pode, até, está junto com Deus hoje, Weber teve uma ideia da seguinte forma. Ele chegou na vigilância sanitária na Secretaria de Saúde e as pessoas estavam falando de um vazamento de gases que não tinha acontecido. Weber saiu imediatamente e foi lá para o depósito, lá para a casa do seu irmão. conversando com as pessoas e vendo aquilo ali, ele, mais ou menos, ele imaginava que não fosse vazamento de gases, que não fosse realmente... Então, ele sugeriu, o Weber Ford sugeriu que o secretário de Saúde chamasse a Comissão Nacional de Direito para fazer averiguações para onde morar aquele aparelho e ver se realmente era daquilo que estava saindo para aquele problema, que estava causando doendo. Foi essa, foi dessa forma que existiu. Na terça-feira de 2009, de setembro, a Comissão de Nucleares ficou em governo com alguns técnicos. Imediato, eles já me toraram pela... O Walter, que era um dos técnicos, ele pegou um aparelho que é de ponto de água, que é de radiação, que a uns 500 metros de cima de estava a peça, ele já descobriu que era a radiação. Então, daí sim, eles tiveram a certeza do material que era, que era a radiação. Perfeito. O senhor Luiz Carlos, o senhor se lembra quando ocorreu o acidente? Como foi o noticiário? Como que as informações chegaram para a população na época? Bem, como eu sou aqui de Goiás, próxima à Goiânia, e na época do acidente eu tinha de 13 para 14 anos, e mesmo ainda assim tendo uma, assim, uma pouca idade, eu era muito ligado em ver jornal, né? Eu assistia muito o Jornal Nacional e eu fiquei sabendo através do Jornal Nacional. Dali em diante, eu curioso, que era um assunto que chamou muita atenção na época, toda noite noticiava, o desdobramento estava acontecendo em Goiânia, então assim, eu fiquei sabendo através do Jornal Nacional, que na época não tinha as mídias que tem hoje, então a gente ficava mais sabendo desses assuntos pela TV mesmo, então foi o intermédio do Jornal Nacional, e eu tenho vivo na minha memória, como já disse, apesar da pouca idade, que ficou gravado na minha, não sei o porquê, ficou gravado na minha mente, e ao longo desses anos eu sempre procurei tentar entender a questão da radiação, e até hoje eu tenho na minha memória esse acontecimento, é o que me chama atenção, e eu tenho estudado a respeito, visto documentários, justamente visando, como eu já disse, essa parte educativa das pessoas, principalmente nesse sentido. Mas quando noticiaram, você se lembra, noticiaram já como um acidente radioactivo? Foi, correto, quando eu fiquei sabendo, no jornal já era questão da, já tinha descoberto que era radiação, que era a questão do Sérgio, 137, essa parte inicial que o senhor Odesson comentou aí, ainda da suspeita, isso não foi colocado, pelo menos que eu lembre, na época não saiu na mídia, eu já fiquei sabendo, já era questão da radiação mesmo. Aí eu já lembrei de Chernobyl, como o senhor Odesson disse que um ano antes, eu também me lembro muito sobre a questão da radiação de Chernobyl, o medo que se tinha que a radiação chegasse no restante da Europa e contaminasse os alimentos que vinham para cá por importação. Mas as pessoas tinham alguma consciência, alguma noção do que era radiação na época ou não? Quando no noticiário, ninguém sabia o que se tratava de radiação. Você fala assim, pelo que eu presenciava no noticiário? Pela sua experiência, pelo que você presenciou, as pessoas tinham noção do que era radiação? Pelo que eu presenciava, estava assim, todo um desencontro total de desinformação que eu percebia na época, entendeu? Só que assim, eu vim entender melhor bem depois, estudando a cerca, e que a coisa, na verdade, foi até bem pior do que eu pensava em termos de desinformação, que como tem relatos de que até mesmo a Senem, ela estava meio que perdida em lidar com a situação. Sim, com certeza. Na realidade, não se tinha um preparo, eu acho que até o senhor Odesson, nesse ponto, pode até falar um pouquinho melhor para a gente. Ninguém estava preparado, tanto a população, quanto médicos, todo mundo que prestou assistência, de certa forma, como que o senhor vê isso? Eu até gostaria de complementar aí o que o Carlos disse, da desinformação, ele falou assim, o secretário de saúde na época, ele tentou até esconder o acidente. Quando eu falei que o corpo de bombeiro disse que era vazamento de gás, é porque ninguém queria que a população soubesse que era radioactivo. Então, houve uma... esconderam a realidade, né? Essa é a verdade. tem um coronel do corpo de bombeiro, ele mandou um soldado de bombeiro jogar aquilo no rio. Ele falou, não, vai lá, pega aquele objeto, joga no rio, aquele objeto estava na distância sanitária. Os trabalhadores, os funcionários da distância sanitária estavam tentando examinar aquilo, mas ninguém sabia porque não tinha escrito, que não tinha um aparelho que disse alguma coisa. Não sabiam. tanto é que dos 68 funcionários sanitários, 60 tiveram contato com material radioactivo. Todos eles contaminaram. Essa é a verdade. E realmente não tinha preparo, apesar do acidente que atorceu, mas ninguém ligava uma coisa a outra, porque lá foi uma explosão que causou o acidente. Então, aquele reator viu completamente diferente, porque Goiânia foi uma coisa bem silenciosa. e o acidente, como eu falei, aconteceu na verdade no dia 13, mas só no dia 19 é que ele descobriu. E era realmente... Então, nesses 16 dias até a descoberta, muitas pessoas passaram por um e muitas pessoas pegaram aquele objeto. Aquele objeto ele andou de ônibus e o Devaíra havia vendido no dia 26. Eu não sei isso. No dia 26, ele revendeu aquele objeto para um outro ferro velho. Então, aquele objeto ele andou também para um outro ferro velho e depois a Maria Gupiela, justamente com o Geraldo Gerber, que era o servidor deles, buscou aquilo lá no outro depósito e o ônibus. Colocou no saco, colocou nas portas e derrubou. Ou seja, também um passageiro. Todo o transporte da peça foi de ônibus, praticamente. Ninguém tinha noção nenhuma do que estava sendo transportado, né? Ninguém tinha noção nenhuma. Eu toquei nele, por exemplo, eu peguei um fragmento com medo de existência, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, ou seja, quem sabe realmente tem noção de quantas pessoas se contaminaram de uma forma direta ou indireta, se o governo tem esse dado na época? Olha, eu acompanhei isso muito perto porque eu fui presidente da Associação das Imunidades por 16 anos, então eu sempre acompanhei, sempre estive muito perto e a gente fazia um trabalho juntamente com o Ministério de Goiás e a promotoria pública, ela tinha nos seus anais, 2.300, 2.500 pessoas, mais ou menos, mas a gente sabe que esse número é muito maior porque só da minha família foram mais de 40 membros, esses que foram reconhecidos pelo governo, porém, 40 familiares? 40 familiares, mais de 40, muitos outros, muitos outros que passavam de nós ou a gente foi visitar em algum lugar, ou seja, as pessoas foram encontradas, eu era motorista não, eu transportava em média mil pessoas por dia, trabalhava 10 horas na linha muito pesada, então o passageiro quando entra no ônibus ele entra pela porta dianteira, a primeira coisa que vai receber é o meu ar, é o meu irradio das pessoas, o motorista que chegava no outro período, cobradores dois períodos eles não foram monitorados, as pessoas da empresa a qual eu trabalhava trabalhei oito dias, eu era uma fonte altamente padrinha, porque eu recebi mais de 300 rádios, então eu era, eu estava uma fonte padrinha, por aí a gente percebe que o número foi muito maior que 2.500 pessoas que o Ministério do Público reconhece, agora, o governo de Goiás só reconhece 1.100 pessoas, até hoje, 34 anos depois, tem muita gente ainda entrando na justiça para tentar ser ressarçado dos seus direitos, né, porque adoeceram, sabe o que foi que adoeceram, era vinho daquela pesta, era vinho da pesta, a pesta andou, como eu falei, ela andou de ônibus, ela ficou no hospital muito pequeno, porque os estombros que eu me contonei atrás, eles aconteceram dois anos antes, em 85, em 85, o prédio foi demolido, o aparelho foi demolido, aquela sala que não tinha porta, janelas, ela era usada para, para as necessidades ideológicas, lá tinha pés, secos, lá tinha catrefe de turina, enfim, pessoas, outras passaram, então o número é muito maior, foi muito maior do que a gente tem conhecimento, e sem contar também as pessoas que de certa forma tiveram problemas a longo prazo, porque a gente sabe que dependendo da quantidade de radiação que a pessoa recebe, não necessariamente os problemas vão vir a curto prazo, você pode ter problemas aí que, aliás, até hoje, pode ter problemas, pessoas desenvolvendo problemas de saúde por conta da radiação. sim, com certeza, principalmente as crianças, né, que eram crianças na época, então, em fase de formação, evidentemente que a gente não sabe a genética dessas pessoas, eu tenho muito medo, eu não tenho medo mais por mim, mas eu tenho, eu receio muito pelos meus netos, porque os meus filhos eram crianças, e eles geraram filhos, esses filhos até hoje, graças a Deus, não tem nenhum problema, mas quem é que nos garante que futuramente terão? no Japão, que as bombas de Hiroshima e de Nagasaki já aconteciam há mais de 60 anos, até hoje eles ainda não têm resposta, imagina a gente que... Com certeza. O senhor vê um problema forte em relação a essa desinformação de todo mundo envolvido? Sim, muito, a gente, é um problema muito grande, até porque quando você exponde a informação correta, só agrava. Na época, quando foi escondido, só agravou, veja bem, eu fui constatado que estava muito contaminado, eu recebi mais de 300 mil reais, mas os técnicos da SEMEM me liberaram para ir para casa, eles só tomaram a minha roupa, o uniforme da empresa, roupa, calça, camisa, sapato, todos ficaram e tiraram o rejeito adivativo ali, imediato, na cidade olímpica, eu voltei para casa apenas com um avental descartável. Então, imagina a irresponsabilidade, eu fiquei em casa três dias, junto com a minha mulher e filha, minha mulher e filha não tiveram contato com o SESEM, porém, tiveram contato com mim, eles foram irradiados por mim, todos eles receberam uma dosagem de radiação bem considerada, sabe, todos eles. Sim, porque o senhor estava com o material na mão, consequentemente, o senhor estava emitindo radiação. Exatamente, assim como a minha roupa, eu rejeito de imediato, imagina quantas roupas a minha esposa lavou, quantas roupas os meus filhos abraçaram, porque, como eu disse, só no dia 30, é que descobrimos que fizeram a radiação. Eu tinha tocado em 2002. Então, muita gente passou por isso. Agora, a desinformação, o Heber Borges, jornalista, ele costumava dizer que era mais um acidente de informação do que propriamente um acidente. Ou seja, foi muito mais grave a falta de informação ou que responderam sobre a gravidade do problema, foi muito mais grave do que o acidente. E quando se exponde, aí sim, aquilo vai salvar expandindo. Muitas outras pessoas vão entrar em contato. Eu falei de mais de 40 membros da minha família, mas quantas famílias foram diretamente envolvidas. E os vizinhos deviam ir, porque a peça ficou uma semana na rua 57 na casa de um dos rapazes que pegou perto dos pontos. Então, ali tinha mulheres, crianças, que iam para a escola, essas crianças tocavam na academia para a escola. a bomba é muito maior, a bomba é muito maior do que o que se parece. O senhor tinha noção do que era o Césio 137, o que era a radiação? Quando o senhor tomou nota que o problema era a radiação, que era o Césio, o senhor tinha noção do que era isso? Alguém dos envolvidos tinha noção da gravidade ou não? Na verdade, como a gente falava, de o Césio 137, a radiação, a gente mais ou menos entendia, mais ou menos a gente tinha noção do que era a radiação. Agora, Césio 137, não, a gente precisava de buscar isso no dicionário. O que é Césio? Onde vem? Aí sim, é que uma coisa, para fazer a educação do Ocidente, com o Ocidente, com o Ocidente, com o Ocidente. Agora, outra questão muito séria, é porque ninguém usava essa informação. Olha, para vocês terem uma ideia, mesmo nas clínicas radiológicas, a gente não viu o símbolo da radiação. Depois, o Ocidente com o Césio é que se espalhou o símbolo da radiação. Então, ninguém tinha, ninguém imaginava isso. Quando eu me vi com as mãos daquela forma, e que os técnicos me falaram, olha, você recebeu uma dose muito alta, de radiação, você está irradiado, você está contaminado, aí sim, eu levo a excusa, eu falei, poxa, então, vou ficar igual a cada pessoa que eu vi, vou passar pelo mesmo processo. Quando a gente começou a ver as pessoas morrendo, porque no dia 23 de outubro, ou seja, um mês depois, a Maria Gabriela e a Leite das Neves faleceram, aí sim, a gente caiu, realmente. Então, a gente começou a, a questionar quem será o próximo, a gente começou a conversar, porque nós estávamos já a essa altura em isolamento, nós estávamos no Hospital Geral de Goiânia, e eu fui a pessoa que estava mais tranquila, assim, com a cabeça que eu tentava para ajudar os outros, que eu estava em pior situação que eu, e com aquilo que parece que eu, sabe, tanto é que o médico Dr. Alexander, ele sempre ia e passava a noite conversando com a próxima que fosse para o hospital Marcio para o tratamento. Quando a pessoa ia para o tratamento, é a mesma coisa do, 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 hoje, ou seja, quando a pessoa vai, aí a gente já quase despede, assim, até naquela época, quando a pessoa ia para o Rio de Janeiro, a gente ia despedir, vai com Deus, falando, foi bom conviver com você, era, mais ou menos assim, e nós, no hospital, em Rio de Janeiro, a gente ficava brincando até, entre as, falava, você vai ser um próspero, porque você está gemendo, então, tinha essa questão, era uma brincadeira sem graça, porém, era também uma forma de passar o tempo. Quando eu via, a minha esposa, ela não entrava no hospital para me visitar, porque eu estava em isolamento mesmo, na área quente, mas ela chegava a uma certa distância, eu via no rosto dela, caroço, para todo lado, ela teve uma, uma alergia psicológica muito grande, apareciam problemas assim na pele dela, terríveis. Quando eu via aquilo, eu falava, meu Deus, a família também está deteriorando, as minhas mãos eram feridas só, aquela dor terrível, estava em carne viva, aí eu pensava, eu vou morrendo aos poucos, mas tem pessoas da minha família que vão morrer mais rápido. A Maria Gabriela, a lei de morrer era no dia 23, no dia 24 morreu o Adjus, no dia 28 morreu o Israel, dois funcionários do Ferro Velho. Aí sim, a gente pensava, vai morrer mais gente. As pessoas lá no Rio de Janeiro, o Devair estava em coma, o Wagner estava em coma, o Roberto, o Cadinha, perto do Antebraço, que também estava em coma, o Ivo, pai da lei de coma, aí ficou todo mundo, a gente falou, vai morrer todo mundo. aí sim, a ficha caiu, o negócio era muito mais grave do que eles imaginavam. Mas, é preciso dizer que até técnicos da Senem se contaminaram, eles não sabiam realmente o que eles estavam fazendo, estavam mexendo, lutando. Eles tinham a teoria da universidade, eles não tinham conhecimento técnico, porque quando acontece um acidente lá na usina nuclear, é completamente diferente. é uma pessoa, duas, e aí a pessoa já é isolada, é tratada e tal, mas como aconteceu no meio urbano, com muitas pessoas, eles estavam completamente perto. A gente esteve com eles, estava com eles, a gente viu que eles estavam perto. Tanto, vários deles contaminaram lá dentro do hospital. nossa, o senhor falou um ponto agora que, assim, eu considero tão importante que, principalmente, a gente que é mais acadêmico, que estuda e tudo mais, a gente tem um conhecimento muito teórico das coisas. E a teoria, ela é muito diferente da prática. Uma coisa é você conhecer, você ter um conhecimento, eu até falo isso bastante no canal, que, na realidade, saber alguma coisa não é só ter a teoria, mas é você ter esse conhecimento teórico e utilizar isso para tomar uma ação. Com certeza. E é nesse ponto que a gente começa a observar o quanto que as pessoas estão despreparadas, porque os livros, não estou criticando o conhecimento teórico, mas só isso não basta. Na hora que as coisas acontecem, a gente precisa ter um treinamento, a gente precisa ter um preparo, e não só preparo técnico, como preparo, inclusive, emocional, porque numa situação como essa, de você estar ali sob pressão, as pessoas se contaminando, e todo mundo em risco, e você saber como lidar com tudo isso. Eu acho isso fantástico, essa conexão, não basta só saber, mas eu preciso também praticar. É isso que faz a diferença. A gente percebe que no grupo técnico que estava lá, o doutor Alexandre Rodrigues, que era da Núcle Brás, ele era a pessoa que estava mais preparada, porque ele trabalhou há muito tempo na França, no Instituto de Eri, e ele tinha um conhecimento. Então, quando ele discutia com os outros médicos, a gente percebia que ele tinha um conhecimento maior, mas era o único daquele grupo todo. Os técnicos da Senem, a gente não via essa capacidade nenhum deles. Tanto é verdade que no dia que eu fui no Estádio Olímpico se monitorar, o Donald, que era o chefe de equipe, ele falou, ó, Derson, você tem uma contaminação, porém, pode voltar para casa, pode ir para casa, ficar lá, só cuida das suas mãos, porque isso aí vai virar uma ferida e tal. Agora, eu te aconselharia que se você gosta de cerveja, toma bastante cerveja, porque a de cerveja é diurética, e quanto mais você urinar, mais vai se descontaminar internamente. Agora, pensa, como funciona a cabeça de uma pessoa dessa, que prática que ele tem para dizer isso, né? E outra coisa, ele me orientou a urinar no lugar correto, no frasco, por exemplo, para jogar no lugar, para descarcar no lugar correto, não, não fez isso, ou seja, eu tomei cerveja, mas eu urinei em qualquer lugar que eu estava, ou seja, no banheiro, no carro, enfim, foi tudo para o escudo. Dentro do hospital, nós só começamos a coletar as fésis e a urina a partir de uns 15 dias, 15 dias depois, que estava no centro do hospital. A gente usava, era a rede do outro normal, nosso banho era para a rede do outro normal. Agora, imagina a prática que tem esse pessoal. Eu critico, sempre critiquei muito o trabalho da Comissão Nacional de Energia Nuclear, nesse sentido, porque nunca nos orientou a tomar cuidado, como, por exemplo, a gente é orientado a usar máscara e levar as mãos. Naquela época, não, era lógico que uma coisa diferente, porém, basicamente, os cuidados a gente deveria ter tomado e não tomando. Sim, sim, mas o senhor tocou em um ponto também interessante, porque a questão da urina, das fezes, tudo isso vai estar contaminado, né? São rejeitos os radioativos na realidade, né? Que precisa ser tratado. Tanto que no barzinho onde eu tomei a cerveja, que fui orientado, o rapaz teve que demolir o banheiro depois. Assim, descobriram, né? Porque aí a Senem já chegou lá em casa demolindo as nossas casas, porque, olha, professor e Luiz Carlos, é muito importante que se diga, nós saímos do hospital sem lenço e sem documento. Os meus documentos estão dentro da carteira, dentro da bolsinha que eu usava, foi jogada no rejeito. Meus animais foram sacrificados. As minhas roupas, os nossos bens, os nossos móveis, as panelas da minha esposa, todas viraram rejeita de batalha. A casa, as nossas casas, elas não foram demolidas, elas foram improdidas, ou seja, tudo foi jogado dentro dos tambores espontâneos que estão lá em Abadir de Goiás. Então, ou seja, lá tem mais de 14 mil toneladas de rejeito da Joaquim. Esse rejeito são o quê? São as nossas coisas. Um carro que eu tinha virou rejeito da Joaquim. Toda a história do senhor, né? Toda a história. Eu costumo dizer que eu nasci em 87. e o meu passado antes de 87 acabou. Até os meus amigos, até os parentes mais distantes correram da gente e fugiram da gente. Os amigos que eu tinha lá atrás também correram da gente. Então, os que eu tenho hoje, eu os contei a partir de 87. Deixa eu perguntar para o senhor. No Brasil, é muito comum, quando acontecem eventos desse porte, fica aquele... Ninguém assume a culpa, né? Um joga para o outro, outro joga para cá e ninguém quer realmente ter a humildade, a humildade de assumir o erro. E a gente sabe, né, que a culpa pelo abandono daquele aparelho é do Estado de Goiás e a do governo federal, através da Senem, que tinha a obrigação de fiscalizar, de monitorar aquele aparelho, né? E quando acontece o acidente, quando a gente lê sobre o assunto, fica... Um joga para cá, outro joga para lá, não é minha culpa, é a culpa da Senem, não é do Estado de Goiás. Na opinião do senhor, quem é o maior é o culpado ou todos são culpados? Todos são culpados por escarsia, eu vou dizer o porquê. A própria Justiça Federal, ela condenou o Estado de Goiás, ela condenou o governo federal através da Comissão Nacional de Energia e Nuclear, ela condenou os quatro médicos que eram donos do hospital da química radiológica. Então, são quatro instituições que foram condenadas pela Justiça Federal. Nem sou eu que estou dizendo. Eu imagino que todos tenham culpa, sim. principalmente a Comissão Nacional de Energia e Nuclear, porque realmente a fiscalização é devida a eles, eles que deveriam fazer isso. No entanto, eles nem sabiam que aquele aparelho já estava em desuso desde 1985. Dois anos antes do acidente, o aparelho já estava em desuso. Esse aparelho, pelo que eu entendo, pelo que a gente aprendeu depois com as leis, é que a Comissão Nacional é que tem o dever de recolher esses aparelhos que dá para ir no destino nacional. E, no entanto, isso não foi feito. Agora, a Justiça Federal condenou essas quatro instituições, depois a própria Justiça Federal, como acontece sempre, a gente está vendo aí hoje, que a Justiça Federal desse país é uma brincadeira, o STF é uma brincadeira, porque depois eles vão liberando as pessoas. Os médicos, que eram donos do Instituto, foram condenados a prestar serviço à população por determinado tempo. Aí, depois, recorreram. Aí, foram condenados a uma prisão semiaberta, recorreram. No final, ninguém pagou nada. Foram condenados a indenizar as pessoas, recorreram, não pagou nada. Enfim, ficou tudo assim, o quadro, o quadro, o quadro, o quadro, infelizmente, o quadro pelo ocidente somos nós, porque só nós que fomos punidos de alguma forma. O jornalista Weber Borges, nesse ponto que o senhor tocou sobre essa questão das pessoas que foram condenadas e depois acabaram praticamente ficando em liberdade, ele também faz uma crítica muito dura ao avosental físico-nuclear da Senem, pela omissão da fiscalização, porque ele era o principal, acho que, dirigente da Senem na época, nessa questão que, segundo o Weber, o Rosenthal também deveria ter sido condenado e a Assembleia Legislativa de Goiás fez o contrário, condecorou ele, não sei se pelo trabalho que ele fez em Goiás, que também o Weber Borges condena, porque foi muito mal conduzido. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu concordo com ele, agora o principal ocupado era o Rex Nazaré, que era o presidente da Senem, o Júlio Rosenthal era diretor, mas aquilo que a gente falou era falta de conhecimento, porque eles tinham uma teoria, na verdade, eles não sabiam o que poderia realmente acontecer, então eles foram ocupados, porque imaginavam que a coisa era assim e não era, a coisa era muito mais grave do que se tratava, eu imagino poderza nesse sentido, mas é pela falta de conhecimento, não por má fé, é pela falta de conhecimento, é a questão de eu tenho um grupo bravo aqui, você tem, aí eu falo, não, Luiz, pode montar nesse grupo e ele é tranquilo, essa é a situação, eu imagino dessa forma, eu faço essa comparação, falta de conhecimento, não má fé. Uma total desinformação, né, eu vejo eu vejo vocês falando sobre isso, isso me remete tanto a essa questão de educação mesmo, e quando eu falo de educação, não só a formação básica, ensino fundamental e médio, mas até a nossa formação, né, universitária e assim por diante, porque todos os, né, os envolvidos aí que, considerando as pessoas que foram ajudar ali de certa forma, eram pessoas que tinham formação e elas também não tinham preparo, né, e eu concordo em partes aí quando o senhor fala sobre isso, né, não necessariamente foi um problema de má fé, mas se vê que as pessoas não tinham preparo nenhum para estar lidando com essa situação, né, é algo muito teórico, mas extremamente fraco em relação a quando o problema aconteceu, o que a gente realmente vai fazer, né, e eu vejo uma relação muito grande com o que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia mesmo, né, porque tanto do ponto de vista de outras estruturas, de governo, de, em relação a, até os profissionais da saúde, é algo novo que nós não sabemos de certa forma como lidar, né, até o Luiz Carlos que também tem a sua formação aí na área de educação, como que você vê essa questão do acidente, né, como que você faz uma análise aí desse acidente, considerando essa questão um pouco mais do que a gente está comentando de informação, de desinformação, como é que você vê isso? O grande problema desse tipo de questão tem a ver com o ensino, o ensino, ele é, a educação, ele é, ele tem o sentido, o sentido dele é preparar as pessoas para a vida, né, se a educação não conseguir fazer isso, ela falhou no seu propósito, né, a gente já havia até comentado numa conversa anterior que a gente não está dizendo que de repente a gente vai transformar todas as pessoas em físicos, nuclear, ou especialista nisso ou naquilo, não é isso, né, mas pelo menos que a educação dê ao cidadão, quem quer que seja, pelo menos a informação mínima para que ele possa ter uma visão, né, crítica, analítica sobre aquilo que está acontecendo em volta dele, para que ele possa saber se resguardar e agir nessa situação, né, e num país onde existem desigualdades também na educação, né, porque quem são as vítimas do CES 37, né, a maioria são pessoas humildes, né, que tiveram pouco acesso à educação, a nossa educação ela já é ruim, e as pessoas, e poucas pessoas ainda têm acesso, né, essa somatória acaba o quê? Acontecer nesse tipo de trajeto. Em contrapartida, você tem pessoas, né, como tinha no caso do Ocidente, pessoas da área que também não sabiam o que fazer, né, é um, é uma contradição muito grande, né, então é preciso trabalhar o ensino de uma forma qualitativa em todas as esferas, desde a educação básica até o ensino superior, para que nós temos que formar para a vida, para saber lidar com situações do cotidiano, saber identificar um problema e como lidar com ele. Sim. Se essas pessoas, né, aqueles catadores tivessem uma informação mínima, né, sobre aquele aparelho, né, tivessem ali uma indicação, né, que eles soubessem identificar, será que eles teriam mexido com aquele equipamento, né, então são coisas, às vezes, informações básicas, simples, né, que você pode evitar uma tragédia maior, né, então, na minha modesta opinião, o ensino, ele tem que ter essa função de formar para a vida, né, formação de cidadãos, né, cidadãos críticos, conscientes, conscientes, que possam, né, identificar problemas, como lidar com esses problemas, né, e buscar soluções, então, se o ensino não conseguir atingir esse propósito, para mim, ele falha, ele é falha. Sim, não, eu concordo com as suas palavras, eu sei que a causa raiz do problema, lógico que não foram os catadores, né, a causa raiz é aquele equipamento está ali abandonado, né, sem nenhum cuidado, foi a partir daí que tudo desencadeou, mas se as pessoas, né, como um todo, tivessem, né, mais informação, e eu não culpo as pessoas, isso vem do nosso ensino, isso vem da, da nossa educação, né, o problema teria sido, com certeza, bem, mas bem menor, né, e o simples fato de você identificar um símbolo, ou se o símbolo não está presente, mas que as pessoas soubessem que um equipamento, né, que é utilizado para fazer um tratamento, né, para câncer e tudo mais, que emite radiação, que isso, de certa forma, é perigoso, né, isso já iria inibir muita coisa de ter ali manuseado aquele equipamento, né, e é como você falou, a escola não tem formato químico, físico, nada disso, mas é o mínimo de informação para saber o que é radiação, que aquilo é perigoso e que ali poderia ter radiação, né, então isso mostra o quanto a falta de conhecimento também nos torna vítimas, né, de todo esse sistema que nós estamos vivenciando, e o que mais entristece é exatamente isso, até aqueles que têm acesso ao ensino, a educação e tudo mais, também tiveram suas dificuldades, né, para lidar com todo esse problema, né, infelizmente hoje quando a gente fala em escola, ensino e educação, só se fala em vestibular e Enem, e pouco se fala em preparar as pessoas para a vida, né, esse é o propósito da escola, né, que prepara, que possa nos preparar, né, para a vida, acho que esse é o ponto principal, né, de tudo isso, tá, mas se a gente for pensar, né, já se passaram 34 anos aí, tá completando agora os 34 anos do acidente, como que foi sua vida nesse, em todo esse período, Odesson, assim, as sequelas, né, a gente sabe que você tem aí as sequelas aí na mão, né, na queimadura, mas, até pelo que você comentou um pouquinho agora com a gente, o acidente, ele não impactou só a questão de saúde, né, vocês tiveram perdas, né, tiveram perdas da sua história, né, perdas de entes queridos, e até o ciclo de amizades, você fala que mudou, né, não sei se por um preconceito das pessoas, um preconceito também devido a má informação, que acho que é isso que nós estamos colocando, mas como que isso impactou, assim, a sua história, a sua vida, como que é a sua vida hoje? Então, professor, eu gostaria de pedir licença, eu quero voltar um pouquinho nessa questão do conhecimento das pessoas, até para dizer que não é só o conhecimento, mas também a falta de interesse, quando a pessoa que tem determinada profissão e tem interesse por aquilo, eu vou falar sobre o exemplo, o que mais me deu no acidente em relação pessoal, foi o fato de eu ter que mudar de profissão, porque eu era caminhoneiro por prazer, eu gostava daquilo que fazia, fui obrigado a aposentar, então esse foi o maior drama que eu passei, não estou falando das perdas, essa perda pessoal, agora, eu quero dizer o seguinte, a falta de interesse, por causa desse contato que eu tive, eu sinto choques nos ossos, sabe, aquele arrepio nos ossos, é como se meus ossos fessem arrepiando, da forma que arrepia a pele, meus ossos arrepiam, isso desde o acidente, na época do doutor Cássio, foi a pessoa que fez a cirurgia, Cássio Raposo, lá da Unicamp, ele é uma pessoa muito interessada, e é isso que eu quero falar, porque tem o interesse e a falta de interesse, médicos nossos aqui, quando eu falava pra eles, eu sinto, a gente viu, nossa, a Odesson, você está brincando comigo, está de gozação, quando falava isso com o doutor Cássio, ele chamava a secretária e falava, olha, anota o que ele está falando aí, vamos pesquisar isso, ou seja, é a questão do interesse, é o profissional que tem interesse, e a gente percebe muito isso, infelizmente, dentro do acidente com o Céssio, eu descobri, eu percebi muita falta de interesse, até hoje, 34 anos depois, você vai falar com um médico determinada, digamos, uma dor de cabeça que persiste já há 5, 6 dias, ele fala, não, isso é enxaqueca, então vamos fazer um exam para ver, ou seja, ele não quer pesquisar para ver se tem relacionamento, quando fala de um câncer de pele em alguma das vidas, eles não vão fazer pesquisa para ver se tem a ver com o acidente, eles vão saber se tem alguma coisa a ver com o parente passado, se tem, se é genético, então, é a falta de interesse, dentro, eu sempre me coloquei, infelizmente, eu sempre me coloquei como cobaia, e aceito ser cobaia, já que Deus me deu esse infortúnio de passar pelo acidente, então, que eu continue servindo a ciência, que eu continue servindo a sociedade de alguma forma, usem, façam exames, pesquise o meu ser, pesquise as minhas entranhas para ver se o acidente, para ver se o processo causou alguma coisa mais grave, poderá fazer, servir para lá na frente, então, essa é a forma. Aí, Odesson, Estou te interrompendo um pouquinho, dentro do que o senhor falou aí, essa questão do cuidado, né, porque, para mim, eu acho que o maior, o maior objetivo, né, de toda essa, essa questão, né, é a preocupação com as vítimas, né, ao longo desses anos, todos, tem, vocês têm recebido, assim, de forma contínua, apoio de alguma autoridade, né, as vítimas, elas continuam sendo assistidas da forma como deveria, ou, como o senhor disse aí, é uma falta de interesse, um descaso total, a esse respeito, como é, como tem sido essa, essa vivência, durante 34 anos? Os caras, em 1988, o então governador Henrique Santilli, ele criou uma estrutura extraordinária, para tratar as vítimas, e aí sim, seria tratar, seria pesquisar, seria tudo, seria completo, inclusive, a assistência integral, estava lá, no estatuto, da instituição que foi criada, que era a Futação Leite das Neves, o estatuto dela dizia que era para ter, uma assistência integral, assistência integral, a gente imagina que seja realmente, né, a acepção da palavra, integral, aí depois, no governo de 2009, governo Marconi e Perito, ele destituiu aquela instituição, aí deixou de ser fundação, aí passou a ser um centro de assistência aos rádios acidentados, não tem mais aquela estrutura de fundação que poderia, inclusive, receber convênios, fazer convênios, né, com o exterior, e receber dinheiro e tal, e tal, acabou aquela estrutura, a gente tinha convênio com o Canadá, tinha convênio com o Japão, tinha convênio com a Argentina, com vários organismos lá de fora, que pudessem estudar, pesquisar, e realmente dar a resposta para a população, para a sociedade, do que foi o acidente com o TESC, e o TESC, aquilo acabou. hoje nós temos, dentro dos centros de assistência aos rádios acidentados, uma equipe muito boa, temos médicos, seis ou sete médicos, temos psicólogos, temos geriátricos, lá nós temos psiquiatra, assistente social, enfim, uma estrutura muito boa, enfermeiros, porém, nós temos um plano de saúde, porque dentro da pensão que a gente recebe, no governo estadual, já vem descontado um plano de saúde, que é o IPASO, Instituto de Assistência do Servidor Público. Agora, os médicos que nós procuramos, médicos que nós frequentamos, não são aqueles da instituição, é médicos da FIFOR, do plano de saúde. Aí eu pergunto, sempre essa, é o que acham lá, estou falando para vocês, mas eu sempre pergunto para eles lá, como é que fica o nosso prontuário. Porque eu tirei a próstata em 2010, 2012, eu tirei a próstata, isso foi lá parado no prontuário, porque eu levei, eu fiz questão de pegar um atestado, uma declaração com o médico que operou, que era fora, e levei para lá, falou assim, coloca isso no meu prontuário. Agora, os outros não têm esse interesse, o paciente, o paciente, ele vai lá no hospital qualquer, faz a sua consulta, faz os seus exames, toma o seu remédio, mas aquela instituição, o cara, que é o seu marcado de cara, né, com a assistência, os rádios alimentados, eles não têm informação do que aconteceu com a minha esposa, por exemplo, que faz tratamento fora. Então, ou seja, é falta de interesse. Tem lá uma mega instituição, uma mega estrutura, estrutura, mas não faz aquilo que deveria ser. Infelizmente, é dessa forma. Eu considero, eu considero isso falta de interesse do próprio governante. Gasto o nosso dinheiro com uma coisa que não dá resultado para ninguém, não dá retorno para ninguém. O governo federal, ele, como ele também tem, né, para mim é o principal culpado, é, da parte do governo federal, vocês não tiveram nenhum tipo de assistência nesse tempo todo? Só uma pensão. Só uma pensão que essa pensão foi a gente que conseguiu enquanto presidente da associação lá em 1996. Mas, mais nada além disso. E também a gente sempre cobrou através do Ministério da Saúde que devesse, sim, aquela instituição ter o apoio do Ministério da Saúde. A gente sempre cobrou isso, mas, enfim, a gente nunca conseguiu. Agora, respondendo a professora, assim, o estado, então, respondendo a professora, como eu disse, a maior ruptura que eu tive na minha vida foi aquela, né, que aos 32 anos de idade, eu trabalhava naquilo que eu gostava que era a estrada, era o caminhão, e eu tive que parar, porque eu tive que aposentar por causa dessas razões. Eu fiquei cinco anos lutando para não aposentar. A gente fez o trabalho dentro do INSS, né, para voltar à estrutura, e até que um dia o médico do INSS, da perícia, fez um ofício e me devolveu para a empresa. Eu cheguei na empresa, apresentei aquele ofício para o médico da empresa, ele levantou, ele estava na salinha dele lá, quando eu entrei, levantou, escorou na parede, longe, eu falei, eu vim fazer um ofício do INSS, ele falou, coloque aí na mesa, aberto, eu coloquei na mesa, ele chegou por cima, olhou, leu o que era o ofício, aí ele, não, não pegou o ofício, viu que eu dobrasse o ofício e guardasse. Ele falou, olha, eu vou fazer, eu vou encaminhar você de volta do INSS, dizendo que você tem que aposentar, e eu vou te explicar por quê. você vai ser discriminado dentro da empresa, em dois a três meses a empresa vai arrumar uma desculpa e manda embora, e aí sim você vai ficar sem nenhum apoio, então a melhor coisa que você faça hoje é lutar para aposentar, e eu vou fazer dessa forma, eu vou dizer que você não tem que voltar ao trabalho, e eles vão ter que aposentar. Ali eu levei um choque, eu pensei, poxa, um médico que tratou dessa forma, imagina o passageiro, então, não conhece nada, não tem nenhuma informação. Sim. Então foi aí, então foi aí que eu aceitei, sim, a aposentadoria, e isso em 1992, e eu fiquei esses cinco anos lutando para não, mas quando eu saí dali, já com aquela carta da empresa dizendo que eu tinha que aposentar, fui no INSS, o INSS me aposentou, eu entrei em depressão. Não foi fácil para mim, sabe, foi um choque, eu falei, poxa, agora sim, eu não valho nada, eu não valho nada mesmo. E cheguei em casa e falei, comentei com a minha esposa, e ela falou, não, mas agora fica tranquilo, faz uma outra coisa, eu falei, quanto vou fazer outra coisa? É aqui que eu gostava de fazer, é aqui que eu deixo. Enfim, é legal. Mas eu conheci uma professora de psicologia, inclusive, da Universidade Católica, na época, depois é culto, mas na época era a Universidade Católica de Goiás, a professora Valdeireza, e ela me levou para fazer algumas palestras dentro da faculdade. Ela me levou para a vida, ela me buscou, me resgatou, eu devo muito a ela, porque ela começou a me apresentar para as pessoas, ela começou a mostrar para as pessoas que eu não causava nenhum mal a ninguém, ela entrava comigo nas classes, nas salas de aula, ela era abraçada, então aquilo me ajudou muito, ela me apoiou muito. E eu comecei a fazer trabalho voluntário, comecei a fazer trabalhos voluntários, aí eu já estava presidente da Associação das Bicocésias, aí eu entrei para o Conselho de Saúde, fui presidente do Conselho Estadual de Saúde, por duas gestões, presidente do Conselho de Saúde, que é parecido, eu fui membro do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e comecei a viajar e fazer, dar palestras, eu já dei 370 palestras em faculdade, em escolas, em igreja, e isso me ajudou, fui trabalhando, me ajudou muito, quando eu estava presidente da Associação, aí cada, cada objetivo que a gente alcançava era uma festa, como por exemplo, as pensões das pessoas, a atenção federal, alguma pessoa que a gente levou para o governo assumir como vítima e dar assistência, então tudo isso nos ajudou. E quando começou, eu fui motorista, fui um dos primeiros motoristas de Uber, de Goiânia, fiz 5 anos trabalhando como motorista de Uber, algumas pessoas me reconheceram, porque na época não tinha máscara, graças a Deus, algumas pessoas me reconheceram, fui eliminado duas vezes por passageiro, uma senhora, ela queria descer no meio da rua quando ela me reconheceu, e um advogado que me reconheceu, me abraçou, tirou foto, e fez selfie para mostrar para a família dele, então, quer dizer, eu passei coisas boas e coisas ruins. Quando começou a pandemia, eu deixei o Uber e aluguei um sítio e fui para o sítio, porque eu não dava conta de viver dentro da cidade com aquela máscara na cara. Tudo, no sítio, eu faço o que eu gosto também, só não tenho caminhão, mas aqui eu tenho criações, tenho as plantações, tenho os óculos, boas, graças a Deus, estou vivendo assim, mas sempre, professora, eu procurei viver não o acidente, eu passei pelo acidente, mas eu não vivo o acidente, eu não vivi o acidente. Muitas pessoas, ah, mas você está muito bem de saúde, graças a Deus. Eu que sei as dores, eu sinto, mas para fora, eu estou muito bem, sempre estive bem, sempre procurei ajudar aqueles que às vezes estavam passando mal, sempre busquei a transmitir só coisas boas, deixar as coisas ruins para trás. Eu sempre fiz, eu apoiei muito meus irmãos, eles faleceram praticamente junto comigo, dos braços, minha mãe, meu pai, todos eles, eu levei para o cemitério, eu errei, meu irmão Devaí, por exemplo, ele estava no cemitério público, e aí a gente tinha um jazico, eu falei, ah, eu desci dentro da cola para tirar os ossinhos deles, colocar uma caixa, levei para outro, para outro cemitério, então eu sempre procurei viver dessa forma, e isso me ajudou, professora, respondendo a pergunta, isso me ajudou e me ajudou muito, inclusive, tem um encontro marcado na semana que vem com um advogado em Goiânia, que ele está buscando algumas indenizações para algumas as dicas que entraram recentemente e pediu me ajudar. É foda, você conhece muito esse e-mail, eu quero que você venha e me dê umas informações, então a semana que vem eu tenho esse encontro. até hoje eu estou fazendo algum tipo, alguma coisa, isso para me ajudar, não é para ajudar as pessoas, é para me ajudar, porque cabeça vazia acaba sendo o nosso diabo. Sim, mas é muito interessante quando você fala, porque quando a gente ajuda as pessoas, porque todos esses trabalhos que o senhor mencionou, o senhor está ajudando as pessoas, mas o mais ajudado em tudo isso é quem realmente está fazendo, o que é o senhor, eu vejo como isso é fantástico, como a gente tem esse senso de essa necessidade de contribuir com as pessoas e quando a gente contribui, quando a gente faz o bem para alguém, isso de certa forma é extremamente positivo para nós, então a pessoa mais ajudada em tudo isso acaba sendo quem realmente está executando o que é o senhor. E o quanto isso é importante, eu sou exemplo disso e testemunho que realmente quem ajuda é o mais ajudado, me ajudou muito, eu estou com 66 anos hoje, graças a Deus, muito bem, e o fato, só o fato de eu estar falando com vocês aqui, imagina quantas vítimas estariam correndo de vocês, porque a maioria, viu Luiz, você é de Goiás, você pode perguntar e a outra vítima se ela topa fazer isso, porque não quer, as pessoas querem esquecer que passou por aqui, ao contrário, eu faço ao contrário, já que eu passei, eu tenho que tirar proveito de alguma forma, e a partir do momento que eu estou falando isso com vocês, estou levando o esclarecimento, através do esclarecimento a gente pode evitar outros acidentes, é assim que eu vejo. Sim, eu vejo muito o conceito da gente ressignificar, né, então aconteceu um fato, teve perdas, enfim, a gente sabe todo, né, o transtorno que isso gerou para a vida do senhor, dos seus familiares, mas isso, não tem como a gente voltar no passado e corrigir, né, quem dera se fosse possível, então assim, o que a gente pode fazer a partir de agora, eu acho que esse é o, esse acaba sendo o ponto, não adianta a gente ficar remoendo, né, porque aquilo lá não vai voltar, mas o que a gente aprendeu com esse acidente, qual foi a lição que isso gerou, não só para o senhor, mas eu acho que para a sociedade, para nós como um país, né, eu vejo muito dessa forma, então que isso seja um aprendizado e que a gente possa, né, a partir disso, tirar proveitos, mas proveitos no sentido de instruir as pessoas, de fazer com que as pessoas não passem por isso novamente, e eu não digo nem só um acidente radiológico, mas qualquer outro acidente que ocorra por falta de informação, né, isso acaba sendo um exemplo, né, muitas coisas acontecem que às vezes a gente nem tem conhecimento, mas que poderia ser evitado simplesmente, né, se as pessoas tivessem conhecimento e tudo mais, então, o quanto isso é importante, né, de falar com as pessoas, como o senhor falou, da palestra, né, principalmente falar com jovens, com universitários, e até palestras, assim, motivacionais, né, não só dentro da ciência, mas como o senhor lidou com tudo isso, né, eu acho que isso também é um exemplo, assim, fantástico, porque às vezes a gente reclama, né, de uma coisinha, de nada, os nossos problemas, às vezes não é nada perto da história de muitas pessoas, né, e o quanto que essa história, eu acho que ela é importante, e ela serve também como algo de inspiração, de motivação para todos nós, em todas as esferas, seja científica, quanto psicológica, como estilo de vida, eu acho que, né, nesse ponto, eu acho que o senhor está onde parabéns, eu sei que o senhor gostaria de talvez ter tido uma outra história, mas já que aconteceu, como que a gente pode, né, contribuir, né, eu acho que essa é a nossa missão, como seres humanos, né, a gente poder contribuir, de certa forma, com as pessoas, e que as pessoas que passam por nós, pelo menos, né, que a gente consiga plantar uma sementinha e fazer a diferença, né, eu compartilho muito disso, e eu vi muito isso no senhor, e também no, até o Luiz, por ter, né, estigado a gente a fazer essa conversa, falou comigo várias vezes sobre esse tema, né, então, eu acho que isso faz, faz total diferença, né, em relação a essas questões todas, e até perguntar para o Luiz, né, em relação a essa questão que a gente está falando de ensino e tudo mais, o que que você vê que precisa mudar no ensino, para que essa história não se repita, para que as coisas sejam diferentes, para que a gente tenha um futuro diferente? Primeiro, eu penso que a gente precisa mudar a nossa metodologia de ensino, né, como eu disse antes, a gente, o ensino, ele precisa deixar de ser que ele ensina que a gente apenas adestra as pessoas para exames, né, exames, a própria avaliação da escola, né, concursos, ENEM, vestibular, a gente tem formado, a gente tem adestrado as pessoas, a gente não tem levado ao aluno, né, conhecimento, conhecimento, como eu já disse antes, a gente precisa formar para a vida, é, isso, para mim, é o principal, é, se o ensino não consegue fazer isso, eu repito, para mim, ele, ele deixou de ter sua razão de ser, então, nossa metodologia de ensino precisa focar na formação do cidadão, cidadão consciente, crítico, que tenha visão de mundo, porque, senão, a gente vai continuar querendo o que? Um cidadão mal formado e alienado das coisas, né, e se torna o que? Vítima desse tipo de situação, entender que quem está no poder não está nem aí, não está nem aí, o maior exemplo disso que a gente tem vivenciado nessa conversa que o senhor Odesson trouxe aqui para nós, é a questão das vítimas, aí o descaso que é com essas pessoas, né, você viu, o senhor Odesson teve que ir atrás de uma de uma pensão do governo, sendo que isso tinha que partir do governo, porque o governo é culpado, mas não, parece que eles é que são os errados, e não são, então, a gente precisa ter um ensino e conscientizar as pessoas, né, e forma essa consciência crítica, para poder lidar com situações do cotidiano, a gente precisa atrelar o conhecimento teórico com o cotidiano das pessoas, né, dentro de uma visão, né, que leva o aluno a ser uma pessoa que pense, que reflita sobre a situação, como é que ele relaciona aquele conhecimento teórico com o seu dia a dia, né, nós temos várias clínicas, por exemplo, radiológicas espalhadas no país, e cada um atendendo de si uma bomba de césio, e aí eu aproveito e pergunto para o senhor Odesson, que viveu essa experiência, senhor Odesson, se hoje acontecesse um fato idêntico, nós teríamos o mesmo desdobramento de 34 anos atrás, ou seria diferente? Com certeza, da mesma forma, porque a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear não se capacitou, aqueles técnicos que trabalharam há 34 anos já não estão mais na área, já não estão mais nativos, eles se prepararam, eles conheceram, eles têm o conhecimento técnico, porém, já estão aposentados, que estão lá hoje, porque a gente observa, lá em Abadir, de Goiás, é que está 20 quilômetros de Goiás, é onde está o rejeito de mais de 14 toneladas, de 24 mil toneladas de rejeito, eles estão lá, eles não fazem nenhum treinamento, eles não fiscalizam, continuam não fiscalizando as clínicas radiológicas, ou seja, tudo como antes na casa de Abrantes, se acontecer outro acidente, outras vítimas vão acontecer, outras vítimas vão sofrer o que nós sofremos há 34 anos por falta de conhecimento, por falta de responsabilidade. A fiscalização deles deveria ser anualmente, ela é feita através de cartas, ou seja, a própria clínica que lide um documento e manda para eles, eles não vêm em logo ver o que está acontecendo, essa é uma verdade. E só tinha, eu não sei hoje, porque eu estou já há cinco anos em minha cenária, mas eu não sei hoje, mas antes tinha só dois técnicos para 244 municípios, ou seja, quantas clínicas tem nessa quantidade. E eram só dois técnicos da Senei que tinham para fazer essa fiscalização, e ela nem é feita em logo, ela é feita através de documentos. Infelizmente, é assim. Então, se outros acidentes, se acontecer, outras pessoas vão passar pelo mesmo problema que nós passamos há 34 anos. Infelizmente, ninguém se capacitou, nem técnico e nem médico também não se capacitaram, porque os nossos médicos também já estão, a maioria deles ainda nem trabalham mais e não vão se capacitando. Como eu falei também, os nossos prontuários nem estão vistos por eles. A gente leva alguma informação se a gente quiser, eles não cobram. Infelizmente, é assim. Esses problemas, na realidade, eu vejo como problemas sistêmicos e até mesmo culturais na nossa sociedade. Como o senhor Odesson comentou, a questão dos médicos, que alguns não faziam muita questão de investigar a fundo alguns sintomas que o senhor apontava, e isso a gente vê também em outros setores da nossa sociedade, em outros problemas também, o quanto as pessoas às vezes têm uma tratativa um pouco superficial, não se aprofunda exatamente no problema daquela pessoa. E eu não falo não só de médico, mas no geral. E nisso, até o senhor falou da questão da depressão, por não poder mais atuar como motorista e tudo mais. E o quanto é importante a gente se dedicar àquela profissão e se dedicar no sentido de fazer com amor mesmo aquilo que você se dispôs. Porque eu acho que não interessa o meu trabalho se eu sou professora, se eu sou motorista de ônibus, se eu sou um Uber, se eu sou um médico, eu presto um serviço que gera algo para a sociedade. então o nosso trabalho independente de qual ele for, ele tem um impacto na sociedade e a importância da gente fazer isso com amor, eu gosto de usar o termo assim, é fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Se eu tenho poucos recursos, está tudo bem, mas que eu entregue o meu melhor com aquilo que eu tenho disponível. Então eu vejo isso como algo cultural mesmo, é triste falar, mas muitas vezes é algo cultural, às vezes as pessoas não estão alinhadas na profissão que escolheu, porque uma coisa é não saber, mas outra coisa muitas vezes não ter o interesse em buscar, em aprender, enfim, e eu acho que é ter empatia, saber que aquela pessoa que está procurando o nosso trabalho é um ser humano como nós, que tem sentimentos, que tem dores, que tem família, que tem uma vida, que tem uma história por trás, é a gente prestar um serviço como se fosse prestar para nós mesmos, com a qualidade que nós gostaríamos que fosse para nós mesmos. E isso que o senhor colocou no final, essa reflexão que talvez tudo, a história pode se repetir, é triste, mas infelizmente eu concordo, eu vejo uma possibilidade muito grande, não só um acidente radioativo, mas outras coisas que acontecem o tempo todo simplesmente porque a gente não tem uma sociedade preparada, uma sociedade instruída, e é muito triste quando a gente fala de tudo isso. Mas o que o senhor acredita que precisa mudar na sociedade para isso não se repetir? O que o senhor acha que precisaria ser feito para que essa história não acontecesse de novo? não tem outra coisa se não for a conscientização, é a pessoa tomar conhecimento daquilo que ele pode fazer pelo próximo, daquilo que ele pode fazer para o seu futuro. Eu tenho que pensar no futuro do meu filho para o futuro do meu filho ser melhor, eu tenho que fazer a minha parte, fazer a minha parte é tudo que eu for fazer é com amor, fazer com amor, fazer com atenção. Essa é a necessidade, nós temos que passar por esse problema para mostrar para as pessoas que era muito... a estrutura é muito rápida, mas de repente a gente... Olha, outro dia eu cheguei numa química para fazer um caio de vitórico, eu percebi que a aparelhagem era toda mal colocada, inclusive a gente ali da fonte estava meio solta, eu comentando com o técnico, mas se não pode ficar assim, isso é perigoso, eu falei, não, isso nem é césio mais, é cobalto e tal, como se cobalto também não fosse problema. Então, o que a gente percebe nas pessoas é a falta de interesse, ou seja, isso que está tudo bem de qualquer jeito, está bom. Quando você vê um técnico de radiologia fazer o seu trabalho sem o equipamento, proteção, ou às vezes com a porta aberta, já que vai emitir raio, mesmo que seja de cobalto, mas também é perigoso, as pessoas não têm essa conscientização, então o que precisa ser feito para evitar novos acidentes é conscientização. É a mesma coisa que tem que colocar um motorista na rua sem habilitação, não habilitação do documento, mas sem a habilidade, sem a pessoa estar realmente profissional naquilo que está fazendo. É a mesma coisa que colocar um policial na rua com uma arma na cintura, sempre que ele não está devidamente preparado. não é para empunhar uma arma, mas é psicologicamente que ele tem que ser, ele tem que estar psicologicamente preparado para trabalhar com o outro, com o próximo. Então é dessa situação que eu vejo, assim como os professores, tem professor que não está preparado para os alunos, e alunos que não estão preparados para os professores, porque o aluno tem que ser preparado em casa, pelos pais, quem educa são os pais. mas não, a gente não vê isso. E eu tenho muito medo disso futuramente, porque cada dia mais as pessoas estão mais relávadas, as pessoas estão correndo muito atrás do dinheiro e esquecendo a real necessidade de segurança, principalmente de segurança, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, não só, a gente está falando de material radiológico, mas não só nesse sentido, em todos os sentidos. A gente precisa ter o máximo de cuidado com tudo. eu cuidando de você, você cuidando de mim, a gente vai conseguir fazer um mundo melhor. E a gente tem visto, que o senhor Nusson acabou de comentar aí, algo interessante, porque a questão de a gente ser muito relapso, a gente vive num mundo globalizado, hoje a velocidade das informações que a gente recebe, se comparado com aquela época, hoje é muito maior, mas parece que as pessoas com toda essa facilidade, em vez de estar agregando algo em termos de conhecimento, enriquecer as suas vidas, as pessoas hoje estão totalmente desvirtuadas. Tem muita informação, mas não sabe o que fazer com a informação. Então, se torna uma informação inútil, porque eu recebo tanta informação, mas eu não sei tratar essa informação. ela é correta, ela não é? Não há uma... E para isso, também é. Para isso, a questão é de interesse, a pessoa tem que ter o interesse para isso. É isso. Para receber essa informação e fazer um bom uso dessa informação. É o interesse. algumas pessoas falam que a questão do césio é um pouco mais... O contato com o césio acaba sendo um pouco mais grave pelo fato dele ser solúvel em água. Então, o cloreto de césio, o fato dele ser solúvel, então, facilmente ele se distribui pelo nosso organismo. Então, tem alguns equipamentos hoje que já não são mais com o césio, mas a radiação está sendo emitida e essa é a função, né? E eu vejo também a importância também de mostrar para as pessoas isso. O problema não é a radiação, muito pelo contrário. A radiação, ela pode ser a solução. Se nós formos pensar num paciente com câncer, né? A radiação pode ser um tratamento, pode ser a cura de uma pessoa com câncer. Então, a questão, quando a gente fala do conhecimento, né? É a gente saber utilizar. Então, a radiação, ela tem o seu papel, ela é importante, é um fenômeno natural, mas ela tem que ser empregada para coisas positivas, né? Porque caso contrário, isso pode ser extremamente perigoso. Então, eu gosto sempre de usar o termo, a ciência, ela é neutra. O que vai fazer com que seja positiva ou negativa é o que a gente faz com isso. Aí é outro ponto. Mas, de certa forma, né? A ciência, ela é neutra, o conhecimento, ela é neutra, mas é como a gente aplica esse conhecimento, e, infelizmente, como vocês colocaram, a informação hoje, ela está disponível mesmo o tempo todo, mas a informação não significa que as pessoas estão aprendendo, que as pessoas estão, né, mais, de certa forma, mais informadas, né? Só ter informação não significa ter conhecimento. que eu acho acho que isso vai muito além e aí também vem questão do próprio interesse, né? Do outro também não estar aprendendo. Sabe o que que me irrita, professora? Me deixa meio irritado? É quando eu trago essa... Eu procuro trazer essa questão do Sésio, né? Em vários ambientes, né? Dentro da escola, acadêmica, conversar com as pessoas, né? justamente naquela naquela linha, né? E isso não pode ser esquecido. Vamos ter memória. E você conversa com as pessoas, né? Mesmo aquelas que viveram na época e você vê as pessoas não tem... Parece que você está, assim, falando, né? Você está naquela expectativa de vir um retorno positivo, mas as pessoas... Você fala assim, parece que você está contando uma história uma história da caronchinha. Ah, isso aconteceu lá, não sei que época, aquele desinteresse, sabe? Essas coisas que me chocam, sabe? Isso é muito chocante na minha opinião. Não é só a questão do Sésio, não, é todas as outras tragédias que a gente já vivenciou, vivenciou no Brasil, né? Que é onde a gente vive. Então, esse descaso, esse desinteresse é que me deixa esse meio, sabe? Bem, assim, contrariado. Eu vi uma frase uma vez, Luiz, num livro que falava o seguinte, existem muitas pessoas boas e os bons ainda são um número muito maior do que as pessoas mal intencionadas, pessoas ruins. O problema é que as pessoas boas são tímidas. As pessoas ruins é as que vão lá, enfrentam, vão e fazem. A gente fica calado. Então, eu acho que a internet também nos deu um pouco mais de poder agora, né? Eu acho que a gente precisa começar a utilizar isso para coisas boas. Infelizmente, está cheio de gente bem intencionada, tem muita gente boa, só que essas pessoas, elas têm medo, elas ficam quietinhas, elas ficam caladas, elas não se unem, né? Às vezes, é uma pessoa aqui, outra ali, né? Sozinhos, a gente é só uma gotinha, mas juntos, a gente pode formar em um oceano todo, né? Então, eu acho que a gente começar a ser um pouco mais ousados, mas a ser ousados de uma forma positiva, sabe? De utilizar a internet para mostrar isso para as pessoas, de gerar contribuições mesmo positivas, né? A gente vê o que não está certo e não tem medo, né? De se expor nesse aspecto, da gente realmente mostrar, não, eu não vou seguir por esse caminho porque eu sei que não é assim, né? O correto é esse e eu acho que a gente começar a pensar nessa forma. Tem muita gente boa, mas infelizmente a gente fica quietinho, a gente tem medo e aí as pessoas que às vezes têm um pouco mais de maldade que a gente acabam sendo mais ousados e eles fazem acontecer e a gente não. É uma verdade, professora. É uma verdade, professora, tanto que quando eu tenho seis anos para a presidência da Associação das Víticas do César, não foi por egoísmo, porque não tinha ninguém para substituir. Então, a gente teve que mudar o estatuto por três vezes para que pudesse resolver. Eu não podia repetir e tal, não podia ser recontinuado ali, porém, a gente não tinha como fazer porque outras pessoas não tinham. Ah, não, deixa o lado assim mesmo e tal. Então, a gente tem que usar o estatuto novamente. Infelizmente, é assim que acontece. É assim que vai continuar acontecendo. Enquanto as pessoas arregaçarem as mãos e enfrentarem o problema de frente, deixar as pessoas, vai mudar nunca. Exatamente. A gente precisa fazer a sua forma. Exatamente. Não basta ter conhecimento, a gente precisa ter ação. Acho que esse é o ponto, né? O que vai fazer a diferença realmente é a gente ter ação e como vocês mesmos falaram, que isso não fica esquecido, mas não no sentido da gente ficar chorando, da gente ficar entristecido, mas no sentido de que essa história não se repita, que esse tenha sido um ocorrido para gerar um Brasil melhor, para trazer algo positivo. Acho que é nisso que a gente precisa lutar, que a gente precisa trabalhar agora. E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a contribuição de vocês, o Luiz Carlos, que se sensibilizou tanto com o tema, fez todo o contato aí, foi quem fez realmente acontecer o senhor Odesson por ter permitido essa conversa, contar um pouquinho da sua história, que eu considero uma pessoa admirável, porque não são todas as pessoas que se dispõem a falar, porque a gente sabe que falar disso é reviver uma dor, e admiro muito o senhor por isso, por o senhor estar aí utilizando isso, o ocorrido, mas agora para gerar algo bom. A gente não volta atrás, mas a gente pode fazer isso melhor. Então, assim, muito, muito obrigada, tanto para o senhor Odesson, quanto para o Luiz Carlos, para mim foi um prazer imenso tê-los aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar levando isso mais uma vez, como eu falei, faz várias palestras, mas estou parado agora, até porque falta tempo, mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar falando, sempre que vocês visitarem, podem buscar, estou sempre à disposição, da minha forma, do meu jeito, é simples, está numa situação bastante delicada, é escura, que é muito pequena, pouca, mas a gente faz o maior prazer. gostaria sim de estar falando sobre outras coisas, coisas boas, alegres, mas infelizmente o que eu tenho para trazer para vocês é essa coisa que estamos aí, tá? Muito obrigado, eu espero que a nossa sociedade jovem, essa última geração, faça com que o mundo seja diferente amanhã. O difícil é isso, é conscientizar essa geração. Eu estou vendo muitas dificuldades de jovens, sabe? Parece que eles não assumem a real posição dele, eu tenho muito medo das próximas gerações. Muito obrigado, Dona. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Simone, né, por ter cedido o espaço, a gente está realizando essa conversa aqui com o senhor Odesson, agradecer o senhor Odesson por ter aceito o convite, né, é uma pessoa que tem a minha admiração, né, poderia, seria uma pessoa que poderia estar escondido, né, deprimido, mas, é, mesmo ter passado por um momento tão difícil, né, trágico, né, ter perdido familiares, é, sobre esse sobressair, né, uma situação difícil, está aí hoje, firme, né, levando esse trabalho muito importante de conscientização, né, para as pessoas, né, para que esse fato, né, como a gente repetir de novo, não, não ocorra, né, então, um trabalho de esclarecer as pessoas acerca desse fato, é uma pessoa que, para mim, ele é um exemplo, né, de superação, né, e a gente, né, tem que, né, como diz, né, tirar o chapéu para o senhor Odesson, né, se mostrar essa pessoa sóbria, né, consciente, né, firme, né, e continue a sua decisão na luta, né, precisando, estamos aqui também, e conte sempre, né, com a gente, e os meus votos é que, não só o senhor, mas todas as vítimas, né, dessa história trágica, né, consiga, né, apesar de tudo que aconteceu, né, ter aí o período do restante de vida, né, essa mesma firmeza que o senhor tem demonstrado, né, ao longo desses anos. Então, agradeço o senhor e a professora Simone, né, mais uma vez, né, por ter cedido o seu espaço, o seu canal, né, para a gente desenvolver esse trabalho de suma importância. Muito obrigado. Eu faço da palavra do Luiz as minhas também, o senhor é um exemplo de superação, né, eu acho que, eu sei que vocês têm sequelas aí, muitos de vocês têm sequelas aí de saúde e tudo mais, mas eu vejo como ponto principal, né, o abalo psicológico, o abalo emocional, e a gente vê uma superação muito grande no senhor em relação a isso. E é o que o Luiz falou, eu desejo que todos possam, né, pelo menos, né, ter uma vida aí, né, de paz, de tranquilidade, com essa superação que o senhor demonstra ter. Obrigado.